E aí, tá gostando dos relatos? Então, o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. O homem de branco em Portugal. Vamos ver. Olá, Ana. Meu nome é fulana, mas pode me chamar do jeito que quiser. Sei que vai ser fulana e eu vou amar. Eu sou muito sua fã e do canal. Eu assisto o canal há anos e os seus vídeos são a minha companhia diária. Sou muito grata por isso. Amo histórias assombradas e amo seus vídeos. Muito obrigada. Enfim, esse relato não terá nomes. A minha avó me contou essa história. E como uma boa fã de histórias assustadoras, eu vim relatar pra você, Ana. Pra todos nós. Obrigada. Esse é o meu primeiro relato, mas eu tenho muitos ainda pra contar. Por incrível que pareça, a minha vida é rodeada de pessoas que têm histórias assombradas. E eu tenho esperado um dia livre pra mandar alguns deles aí pra você, Ana. Ok, agradecemos. Bom, vamos lá. Em 1940 a 1955, a minha avó ainda morava em Portugal, antes de vir ao Brasil pra morar. A minha avó morava em uma casa com seus pais e com seus três irmãos e sua irmã. E por ser só eles, todos eram muito próximos e muito apegados, principalmente a minha avó e o pai dela. Todo domingo, eles tinham o costume de ir à missa. Porque na época, se você faltasse à missa, no seu velório, ninguém poderia ir. Ah, era assim? Se você faltasse na missa, no seu velório, ninguém poderia ir. Pois, se não me engano, era tipo um costume deles. Por conta disso, eles eram comprometidos a todo domingo ir à igreja. Como de costume, no dia a dia, a minha avó estava com o pai dela, fazendo uma companhia enquanto ele trabalhava na roça. Ela ia junto todas as manhãs e ficava a tarde inteira lá. Deixa eu só ver uma coisa aqui, beleza. Após o anoitecer, eles já estavam em casa, todos prontos para jantar e logo após dormir. Para no outro dia, já estar descansados para voltar à roça, né? A labuta de todo dia. Num certo dia, minha avó estava conversando com a irmã dela sobre ir comprar comida em um mercado longe da casa. Ou seja, na cidade mais próxima. E nesse dia, minha avó ia fazer um caminho diferente em uma rua que era o caminho mais fácil de se chegar ao mercado. O mais estranho é que quase ninguém passava nessa rua. Muitas pessoas sentiam algo estranho vindo desse lugar e preferiam fazer outros caminhos. Porém, curiosa do jeito que era, que é, sei lá, prosseguiu por aquele caminho mesmo. Conforme ela foi indo em direção a essa rua, que tinha uma subida, e enquanto ela ia subindo, minha avó reparou que tinha uma árvore linda, que o sol brilhava assim em volta dessa árvore, e minha avó ficou com um olhar fixo ali, hipnotizada naquela árvore. E por conta disso, ela ficou mais tempo que o normal ali, olhando para a árvore. Mas tinha que seguir em frente. Aí ela foi ao mercado, comprou o que precisava, voltou para casa e contou para a irmã dela que tinha encontrado a árvore mais linda que ela já viu na vida. Logo após esse acontecimento, ela foi à roça, trabalhou com o pai e com os irmãos e voltou para casa. Onde estava a mãe e a irmã com a janta pronta para recebê-los como de costume. No dia seguinte, ela resolveu fazer o mesmo caminho, só para ver aquela árvore novamente, e chegando próximo à árvore, ela achou algo estranho. Pois ao olhar para a árvore, havia ali um homem, e esse homem não passava uma sensação muito boa para ela não. Ela olhou para o homem e ficou encarando ele, e o mais estranho é que ele também, desde o momento que ela tinha o visto ali, que ela o tinha visto, ele, não, desde o momento que ela o tinha visto ali, ela reparou que ele estava encarando ela já há um tempo, ou encarando na direção de onde ela vinha, como se estivesse esperando por ela, sei lá. E minha avó tinha reparado que ele estava todo de branco, também, olha lá. Ela até pensou que fosse um anjo, porém o jeito que ele estava olhando para ela a assustou. E algo dizia que era para ela voltar para casa. Eu só sei que nesse dia ela falou que correu como se não houvesse amanhã. Desesperadamente ela correu até chegar em casa. Chegando na casa dela, contou isso ao pai e à irmã. Eles escutaram, acreditaram nela, porém os outros disseram que ela tinha que ir à igreja rezar e confessar ao padre, como se ela tivesse feito algo errado para que visse aquele homem, que no caso não é a verdade, pois a minha avó sempre seguiu tudo o que era dito na igreja fielmente, em todos os dias da vida dela até hoje. Após esse dia, ela nunca fez aquele caminho de novo. E também não poderia, porque após um ano, ela veio para o Brasil de navio, junto com o pai, com a mãe e os irmãos. E depois disso, nunca mais viu esse homem. Mas já aconteceram várias outras coisas sobrenaturais com ela. Se vocês quiserem, eu conto aqui. Se vocês quiserem, eu conto aqui. Então, esse foi o relato. Ana, espero que tenha gostado. Eu queria agradecer por você ler esse relato, pois sou muito sua fã, amo todos os assombrados. E obrigada por fazer parte dos meus dias e por ter feito esse canal maravilhoso e ter juntado todas essas pessoas que mesmo a maioria tendo vivido coisas assustadoras, são maravilhosas. Enfim, parabéns pelo canal, Ana. Um beijo. Muito obrigada. Um grande beijo para você. E... Então, o que será que tinha? O que será que era esse homem que apesar de estar de branco, ela ficou com medo, nesse caso, né? Ele encarava ela, estava debaixo daquela árvore. Essas árvores também, gente. Geralmente, essas árvores frondosas, bem grandes, bem antigas, parece que é tudo assombrado também, gente. Ou tem uma ali que é mais assombrada. Todo lugar, principalmente de sítio, de coisa mais assim, né? Área rural, que tem a história de uma árvore assombrada. E é mesmo. E é assombrada mesmo. Tem muitas histórias a respeito daquela árvore, sabe? Muitas aparições ali. E ela diz que nesse caminho, várias pessoas não se sentiam bem em passar por ali. O que será que aconteceu? E esse homem que ela avistou ali? Por que aquela árvore chamou tanto a atenção dela? Né? Fica aí a questão. Me conta. Gostou do relato? Então, o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. E aí E aí Vamos lá.